Música Saudações galera de Guarulhos, estou no Recreio São Jorge aqui com um trabalho da Defesa Civil que é comunidade mais segura, nesse período aí de chuvas, que está chovendo de balde a gente tem que evitar enchente, então tem todo um trabalho aqui para conscientizar a comunidade e também o trabalho que a gente faz aqui e a gente vai descobrir um pouquinho disso com o André Bom dia, como é que é esse trabalho, comunidade mais segura, o que a gente está fazendo, o que a prefeitura faz para evitar esse período aí de chuvas absurdas, enchente que chove de água, cai de balde É verdade, na verdade nós temos um grande problema, a cidade ela tem uma, como eu diria, uma forma de ser diferenciada nós temos muita planície, é mais planalto e nós vivemos aí nos momentos difíceis de chuva O que a Defesa Civil faz? A Defesa Civil o ano todo trabalha na prevenção Nós chegamos nos lugares e identificamos esses riscos, automaticamente ao identificar esses riscos nós já vamos trabalhando uma forma de mitigar o risco ou eliminar, correto? Se o risco é iminente, a Defesa Civil automaticamente já tira a pessoa, arruma o encaminhamento, vai para a casa de vizinho para quê? Para aquilo não virar vítima, para aquelas pessoas não virarem vítimas e não serem, não terem um sinistro de vidas naquele momento Nós entregamos até uma cartilha, que é a cartilha Comunidade Mais Segura, para essas pessoas entenderem que a gravidade da declividade é muito grande Então, se as pessoas não tomarem o cuidado e verificar que a sua casa está tendo um ponto, um ponto de rachadura, um ponto de trinca alguma coisa nesse sentido, ou também o escorregamento de terra atrás ou na frente ela terá problema no verão e nessas chuvas ela vai aumentar o risco Então a gente está tentando ajudar, melhorar a situação E o que o município pode fazer? A galera que está aqui, o que ela pode fazer para ajudar esse trabalho? Em relação, por exemplo, a não despejar lixo, a não jogar lixo na rua O que ela pode fazer para dar essa pequena ajuda, essa pequena contribuição? Correto, a prefeitura tem um trabalho extenso na questão dos assorreamentos dos rios limpeza de córrego, limpeza de boca de lobo, limpeza de bueiros, limpeza de canaletas, de valas Mas a população, não são todos, é claro, são aqueles que não colaboram Que não entenderam a gravidade Moram na área de risco e jogam lixo nesses locais A gente pede para essas pessoas que não joguem lixo nesses locais Os descartes, nós temos muitos peves aqui Nós temos caminhão de lixo que passa geralmente nos bairros duas ou três vezes por semana Precisamos que as pessoas entendam que o lixo é no lixo E as questões dos entulhos, você quebrou uma parede da sua casa, quebrou qualquer coisa Leve no PEV, o PEV é um serviço especializado que a prefeitura disponibilizou para a população Para que a população possa fazer o descarte regular E não irregular, jogando em terrenos baldios Muitas vezes contaminando o nosso solo É importante que as pessoas saibam que nós temos esse serviço Nós temos os peves, nós temos os caminhões de lixo Lixo é no lixo, entulho é no PEV Então é isso gente, a gente precisa fazer esse trabalho E esse trabalho não é apenas a segurança, não pode ser da defesa civil Não é só da prefeitura, precisa ser das pessoas A gente sempre diz aqui, Guarulhos são pessoas cuidando de pessoas Vamos cuidar da nossa cidade, vamos cuidar do nosso espaço Até para evitar maiores danos E quem puder ir, quem estiver aqui nessa região aqui Temos a distribuição desse libreto aqui Comunidade Mais Segura Vale muito a pena É um trabalho muito legal para evitar esse período Porque vai ter, vem calor, mas vem muita chuva também Tá bom? Um abração para todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo